Famoso nóis não é, mas nóis pega várias gata Desce, cobre, sobe, raba Deve ser por isso que os bicos se atacam Desce, cobre, sobe, raba Deve ser por isso que os bicos se atacam Desce, cobre, sobe, raba Deve ser por isso que os bicos se atacam Paz piranha da favela, eu tô na pista pra negócio Paz piranha da favela, o Paulinho tá pra negócio É só botadão, empurradão com ódio 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 Se ela deixar eu gravo, se ela deixar tiro foto É só botadão, empurradão com ódio 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 DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Famoso, nóis, 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 nó Raba, deve ser por isso que os bicos se atacam Paz piranha da favela, eu tô na pista pra negócio Paz piranha da favela, o Paulinho tá pra negócio É só botadão, empurradão com ódio 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 Se ela deixar eu gravo, se ela deixar tiro foto É só botadão, empurradão com ódio 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 Obrigado.